Estamos de volta com o Vale Urgente. Nós acompanhamos essa operação. Eu estive juntamente com o Djalma. Na verdade, qual o nome dele? Qual o seu nome? É Ismael, mas eu chamo de Djalma aqui e pronto, acabou. Não é possível, Antônio. Djalma, mostra aqui o novo integrante. Saiu do Garra, foi demitido do Garra, grupo armado de repressão a roubos e assaltos de São José dos Campos. O Washington Adame, da DIG, pode mostrar aí. Demitiu, olha aí. Mostra ele inteiro, o corpo inteiro. O cara é do Garra, meu. E vem agora, tá fazendo um bico aqui, o Washington Adame. É brincadeira um negócio desse, vem pra mim aqui. Nós temos aqui, cara, você tem que vir armado aqui na segunda-feira, viu? Trabalho realizado pra desvendar esse mistério aí. É um mistério, gente, porque o corpo tá desaparecido. Não sabe se ele está morto ou se ele está ferido. Dá pra gente soltar aí a segunda parte dessa operação, hein? Dá pra soltar a segunda parte da operação já aí? Então, roda pra gente com exclusividade. Nós encontramos lá, junto com a polícia, um projétil, senhoras e senhores, com um pedaço da roupa da provável vítima. É isso ou não? Roda aqui que eu quero acompanhar. Pode pôr na tela. Cerca de 18 disparos aqui nesse local. E é por isso que nós estamos aqui acompanhando a equipe de homicídios e da Delegacia de Investigações Gerais no intuito de descobrir o motivo. E se há homicídio hoje? O homicídio que está sendo investigado também é o que ocorreu no dia 4, segunda-feira, que um jovem de 16 anos foi crivado de balas. Aqui, nesse local. Local de difícil acesso, nós estamos acompanhando aqui a polícia que cerca a Zona Norte no intuito de esclarecer mais esse crime e diminuir a criminalidade aqui na região. Olha o local que nós estamos entrando. É um local... Cuidado aí, Djalma. Temos ali o investigador de polícia logo à nossa frente. Nós vamos acompanhando aqui. Vem pra cá. Olha só. A subida aqui, ela é muito pesada. E vai chegando aqui uma casa abandonada, pelo que a gente consegue ver aqui. Uma casa abandonada. Muito cuidado aqui. Mostra lá o investigador. Subindo. E vai mostrar pra gente. Parece ser uma casa abandonada. É isso que a gente tem encontrado aqui. Olha só. Local que a gente vem acompanhando. Olha aqui, ó. Os escombros da casa. E provavelmente, esse local que eles usam pra se humizar e fazer uso de entorpecente. A informação que os policiais receberam durante a madrugada é que havia um efetuado disparos aqui. Foram vários disparos. E a gente encontra, além daqueles disparos, agora sangue aqui no chão. Sangue aqui na calçada. Os investigadores já entraram ali na residência pra fazer uma incursão. Nós vamos aguardar aqui pelo lado de fora, porque a gente não sabe o que os policiais podem encontrar no interior dessa casa. Já subimos, né? Essa casa abandonada que nós encontramos ali em cima, juntamente com os policiais. E o intuito é descobrir qual o motivo desta saraivada de tiros que ocorreu durante esta madrugada. E chegar também ao autor do crime que culminou na morte de um jovem de 16 anos. Mostra lá. Esse sangue pode ter a ver com os tiros que foram relatados durante a madrugada, não é, Betir? Ah, deve ter relação, sim. Com certeza. É um fato que precisa ser apurado ainda, melhor investigado. Nenhuma possibilidade pode deixar de ser estudada. Estamos no caminho certo. Não há, portanto, a informação se a vítima se veio a óbito, se está ferido. A vítima desapareceu. Está desaparecida. Não fez contato com a família, a família não consegue qualquer comunicação com ela. Então, nós estamos diligenciando ainda em hospitais da cidade, da região, no sentido de localizar. Por conta do ferimento, né? Essa pessoa deve ter ido buscar socorro em algum lugar. Mas ainda é cedo para falar sobre alguma coisa. Aproveitar a experiência aqui do investigador Washington. Isso aqui seria disparo de arma de fogo ou tem que ser avaliado pela experiência do senhor, investigador? Pode ser que sim. Pode ser que sim pela recenticidade, né? Usar uma marca de tinta que foi feita por cima pode afastar essa possibilidade também. Aqui o policial acabou de encontrar uma cápsula de cocaína, provavelmente sido usado aí durante a madrugada. E todas as provas estão sendo juntadas. O investigador Washington fazendo ali a recolha de todas as provas importantes para chegar até o autor desses disparos. Foi localizado agora um projétil e também com uma... provavelmente rouba isso, né? É uma jaqueta, é uma jaqueta, é vestígio de tecido de jaqueta. A polícia acaba de encontrar, isso é o retrato do que acontece aqui na zona norte de São José dos Campos. E a população fica realmente apavorada. Olha só o que nós vamos mostrar aqui para você. Vê se consegue dar um take ali, ó. Lâmpada não tem, mas o holofote, ou seria a capa que seguraria a lâmpada, está crivada de tiros. A lâmpada foi quebrada e deram diversos tiros. Não dá para precisar a quantidade de disparos feito nessa capa de proteção dessa lâmpada, dessa lâmpada, para deixar o local escuro. Então isso é mais uma prova, né? De que aqui o local é realmente abandonado. A falta de segurança gera isso. E provavelmente a escuridão facilitou os atiradores em acertar essa pessoa. Não sabemos ainda o motivo, não sabemos se ela está viva ou se está internada nos hospitais, como relatou agora há pouco o investigador. Jardim Telesparque, zona norte de São José dos Campos. Não muito longe do centro da cidade, mas um local que falta segurança. E como falta segurança nesse local? Vem para dois aqui. Ó. A equipe, a DIG, está nesse caso aí. A Delegacia de Investigações Gerais. Doutor João Barbosa Filho, delegado titular do De Inter 1, o Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1. No momento em que nós recebemos essas ligações, eu pensei até em ligar para o senhor. Mas depois eu esperei um pouco, né? Para... Aguardando a decisão que a polícia iria fazer. E olha, como eu não precisava... Eu já imaginava. O doutor José Henrique de Paula Ramos disparou suas equipes para a Zona Norte. Para mostrar para a população que a polícia, quando é chamada, a polícia vai. E agora é desvendar esses dois crimes e desvendar esse mistério. Encontrar esta pessoa que está baleada, ou morta ou ferida. É isso que nós precisamos. E vamos trabalhar aqui acompanhando passo a passo até a elucidação desses dois casos. Contrapartida. Bom, estamos falando aqui de violência, né? Mas eu fico, às vezes, pensando aqui, né? A lei, os governantes, as autoridades, digo, que governam este país, deveriam sentar um pouquinho, tomando uma xícara de chá, não de café, que vai te deixar mais nervoso. Mas para parar um pouquinho e falar, peraí, o Tony está falando de tanta... Tanto crime, tantas mortes no programa. Ainda vamos liberar o pessoal aí no induto? Renata Marangoni, quantos anjinhos deixarão a penitenciária? Oi, Tony, boa tarde. Até hoje, 2 mil detentos devem deixar os presídios de Tremembé, sendo beneficiados pela saída temporária de Dia dos Pais. Nesta sexta-feira, foi a vez de 178 presos da P2 deixarem a unidade. Esse é aquele presídio dos famosos, onde estão os irmãos Cravinhos e o jornalista Pimenta Neves. Mas a saídinha ainda vale para outros dois presídios aqui da região. Na quarta-feira, 105 detentas da penitenciária feminina já foram liberadas e ontem, mais de mil presos saíram do Pemano. 100 dos detentos estão usando tornozeleiras monitoradas pelo Departamento de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária. Vamos ver se vai adiantar, né, Tony? Renata, e a Suzane Von Ristoff? Também, ela também recebeu o benefício. Tá bom, só que... Ah, não, desculpa, ela não consegue esse benefício, apenas os irmãos, ela não tem direito ao benefício. Muito bem, você falava aí das tornozeleiras, né? O que vão encontrar, senhoras e senhores, no Rio Paraíba de tornozeleira, né? O que o hospital vai encontrar de gente faltando um pedaço da perna, olha, 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 muitos! É brincadeira, viu? E esse benefício, ele é dado justamente aos presos que apresentam bom comportamento, tenham cumprido uma parte da pena, estão no regime semiaberto. Vamos ver se é esse bom comportamento mesmo, né, Tony? Não, é, o cara mata o pai e ainda ganha um indulto. Ganha um indulto, sai no indulto do dia dos pais. Você vai ver quem? Hein? É, brincadeira, né? Pois é, e esse pessoal, eles ganham mais dias de folga do que um trabalhador normal durante o ano. Esse é o país... Obrigado, Renata. Esse é o país que a gente vive. Chama o intervalo pra mim. Agora o negócio vai ser teto a teto e pau a pau, certo? Chibiu, esse é o Chibiu. Chama o intervalo pra nós aí, eu volto já já. Chibiu, esse é o país que a gente viveu.